Onde existe espelho o perigo sempre está Como o óbvio é belo, mas nem todos sabem vê-lo O amor e o ódio moram juntos no espelho Como o belo e o feio também moram no olhar Ela ou ela, ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, ou ela, quem será? Ela ou ela, ela ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, ela ou ela, quem será? Se o feminino rima com a cor da tua boca Se é dissidente do destino, qualquer um que há Veste a vida, tira o véu que vela tua roupa Vela aberta vai que a onda é página do mar Ela ou ela, ela ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, quem será mais bela? Onde existe espelho o perigo sempre está Como o óbvio é belo, mas nem todos sabem vê-lo O amor e o óbvio moram juntos no espelho Como o belo e o feio também moram no olhar Se o feminino rima com a cor da sua boca Se é dissidente do destino, qualquer um que há Veste a vida, tira o véu que vela tua roupa Vela aberta vai que a onda é página do mar Ela ou ela, ela ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, ela ou ela, quem será? Ela ou ela, ela ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, ela ou ela, quem será? Ela ou ela, quem será mais bela? Ela ou ela, quem será勇 Latina quoi? Quizá Legenda Adriana Zanotto